Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar O programa Pai Eterno começa agora muito especial para você, devoto, que nos acompanha neste momento de fé e devoção. Obrigada pela sua participação conosco nesta manhã de terça-feira. Hoje a gente conta mais detalhes sobre os sinos do novo Santuário de Trindade. Ontem você acompanhou a visita do Padre Robson de Oliveira à Polônia, que é de onde provavelmente vão vir os sinos da nova Casa do Pai. Hoje nós vamos ver o pessoal da Polônia visitando a construção do novo Santuário. Tudo está sendo preparado minuciosamente, com carinho, para que o nosso novo Templo Santo seja singular nas vidas dos devotos do Divino Pai Eterno. Ontem nós mostramos aqui no programa Pai Eterno como está sendo planejada a construção do Campanário do novo Santuário. A torre que vai abrigar o conjunto de sinos está sendo projetada para suportar muito peso, já que lá vai ficar um dos maiores sinos do mundo, com cerca de 50 toneladas. A fabricação está a cargo de uma tradicional empresa polonesa, especialista nesse tipo de trabalho. Recentemente, representantes do fabricante estiveram reunidos com a equipe que coordena a obra para discutir alguns detalhes do projeto. O objetivo dessa visita seria uma visita mais técnica para reconhecimento de área, entender quais seriam as dificuldades do local para esse transporte, entender os termos técnicos da estrutura que vai sustentar esses sinos aqui no Brasil. Olhe bem, o maior sino do Campanário vai ter 50 mil quilos. Agora imagine como ele vai ser fundido, moldado, transportado, saindo da Polônia, atravessando a Europa e o Oceano Atlântico, e depois chegando ao Brasil, atravessando parte do país até chegar em Trindade. Com certeza esse é o maior trabalho da vida deles. O desafio é o maior desafio que eles já tiveram. Começa a partir da própria fundição do sino na Polônia, que já é um grande desafio fazer essa fundição. Toda a estrutura para suportar, são 50 toneladas que vão ser fundidas, então tem que ter uma estrutura para suportar essa capacidade de peso. Além dos desafios na origem, tem os desafios do destino. que é na chegada do sino aqui no Brasil, de transportar esse sino internamente. Há desafios de elevação desse sino na estrutura do Campanário. Então são grandes desafios, é o maior desafio que eles já enfrentaram. Eles apostam em dois séculos de tradição para concluir o desafio. E assim, eles têm total certeza que a capacidade técnica deles, o conhecimento que é uma empresa que já tem mais de 200 anos aí no mercado, então eles têm o conhecimento total para poder cumprir esse desafio. E a nossa participação de hoje é daqui mesmo, do estado de Goiás. O Henrique Silva, que mora em Carmo do Rio Verde, participou da Romaria 2015 junto com a mãe, a dona Zioni Pereira da Silva. Na visita à Casa do Pai, eles registraram esse momento em frente ao altar do Santuário Basílica de Trindade. Olha que legal, mãe e filho participando do programa Pai Eterno. Henrique, dona Zioni, um abração do Padre Robson e de toda a nossa equipe. Que o Pai Eterno seja luz e força em seus caminhos. Peregrinos de vários lugares do Brasil estiveram no Santuário Basílica durante o último fim de semana de agosto. Romeiros de vários estados. Teve caravana da Bahia, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Também de Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. Devotos de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. E grande presença do pessoal do sul do Brasil. Do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Olha só a turma que veio de Uruçanga. Me responde uma coisa, lá em Uruçanga tem muito devoto do Pai Eterno? Tem bastante gente. Tem bastante, ano que vem vou voltar de novo. Ônibus cheio. Ônibus cheio. A caravana de Belisário visita a casa do pai pela quarta vez. Hoje a gente veio com um ênfase de 46 passageiros. E pretendo voltar no ano que vem, se Deus quiser. Para esse grupo a palavra de ordem é união. E são unidos mesmo, tanto que a caravana é composta por pessoas de duas cidades vizinhas. Porto União e União da Vitória. Moramos em praticamente uma cidade, né? Então a gente formou essa excursão, essa caravana. Entra o gente de Porto União, de União da Vitória, né? São todos bem-vindos. Aqui em Goiás faz um calor que não é brincadeira, né gente? É verdade. Por isso, além de trazer a água para ser abençoada, a senhora também está tomando uma já. Tomando água. Com certeza. Tomando água. E daqui a pouco tem mais o programa Pai Eterno. Não saia daí, hein? A gente volta já já. Até lá. Aqui, eu coloco meu amor. Minha gratidão. Deposito a minha fé. Com gestos concretos de entrega. Cheios de sonhos e esperança. Juntos, construímos sua nova morada. Somos todos operários do Pai Eterno. Paieterno.com.br Seja bem-vindo de volta ao programa Pai Eterno desta terça-feira. Obrigada pela sua presença diária neste Encontro de Irmãos. Na Semana da Pessoa com Deficiência, celebrada em todo o Brasil, uma programação especial movimentou os dias dos internos atendidos pela Vila São Cotolengo, em Trindade. A nossa equipe acompanhou de perto esse momento especial para a instituição que tem o apoio da AFIP. A volta da tocha olímpica deu início a mais um dia de atividade. Antes da partida, reunião com a equipe. Últimas orientações repassadas, aquecimento feito e o apito do árbitro anuncia o começo do jogo. Unidade São Vicente de Paulo versus Unidade Vila São Cotolengo. Competição acirrada. Teve muito chute a gol, mas também muita defesa do goleiro. Eu fiz muitas defesas. Mas ainda no primeiro tempo, Carlos, o camisa 7 da Unidade Vila São Cotolengo, abriu o placar e fez o primeiro gol para a alegria da torcida. O time contou com a ajuda do João Batista. Ele era o zagueiro e, apesar do tombo, conseguiu impedir o gol do time adversário. Eu quero ganhar, mas o que vença o melhor. O Eric veio com força total para a partida. Marcou um, dois, três. Ao todo, conseguiu balançar a rede seis vezes. Final de jogo, 8 a 0 para a Unidade Vila São Cotolengo. Muito trabalho para o locutor Daniel, que voluntariamente ficou por conta de narrar todos os lances do jogo. É uma gratificação, é gratificante, é uma festa muito bonita. Os internos da Vila receberam visitas especiais e também jogaram com o time de amputados do Vila Nova. A equipe é de Goiânia. O Futsal Inclusivo faz parte da programação especial da Semana da Pessoa com Deficiência. Foi uma semana inteira, cheia de descontração e muita diversão. Foram várias atividades. Além do Futsal, teve caminhada, piquenique, palestra e muitas outras programações. Foi uma semana preparada com muito carinho e com um objetivo. Ver a alegria e o sorriso no rosto de cada paciente. Então nós criamos essa semana com bastante atividade lúdica, de jogos, de dança, para mostrar que eles são capazes de muitas coisas e nos dão muito exemplo. Essas atividades são uma forma de trabalhar o desenvolvimento dos pacientes. Com atenção e muito amor, eles vão longe. Eles nos ensinam muito com esse jeito simples de valorizar cada detalhe. Eles que mostram para a gente o quanto é importante ser importante. Por aqui, o importante mesmo é competir. Independente do placar final, pela força e superação, todos eles foram premiados no final do jogo e ganharam medalhas. É dia de festa paroquial. As comunidades reunidas na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Goiânia, receberam o Superior Provincial dos Redentoristas de Goiás, Padre Robson de Oliveira. A celebração lotou a igreja. Para nós é importante porque a comunidade precisa desse apoio, de uma liderança espiritual e ele representa muito disso. A paróquia conta com a presença dos missionários redentoristas. A comunidade destaca a importância do trabalho que a congregação desenvolve aqui. Como a gente trabalha na catequese, eles nos ajudam muito. Então é muito importante para a gente, os missionários, estar por perto aqui na paróquia. O Ministério de Música ficou por conta do Grupo Semear. E é com muito prazer, muita alegria que a gente vem para somar, para acrescentar, para tentar, assim, alegrar, levar a palavra de Deus através da música, da alegria e das canções. A missa celebrada pelo Padre Robson foi um momento marcante na festa da paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Uma comunidade de muitas pessoas e de grande devoção. É uma devoção belíssima no mundo inteiro, inclusive são milhões de romeiros, peregrinos que vão a Lourdes devotar Nossa Senhora da cura, Nossa Senhora dos enfermos, Nossa Senhora que dá o consolo àquelas pessoas que precisam muito dele. Nós precisamos também ter essa solidariedade, esse amor, essa generosidade para com os mais frágeis que precisam de nós. Que bom que você, meu irmão, minha irmã, está conosco nesta obra de amor. Muito obrigada de coração. E amanhã a gente se vê novamente. Fique com Deus e muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.